Passa no livro é lançamento pra você, Gurdin! Chama na matéria! Me enxoquei das amarras que você prendeu Meu coração E sim, descobri que já posso viver sem você Não sinto mais Que além de você mais ninguém me satisfaz Eu descobri que eu vivo melhor sem você E sou feliz Pássaro livre eu sou Sou aquele homem que te amou Dono de mim não sou Pássaro livre Pássaro livre eu sou Sou aquele homem que te amou Dono de mim eu sou Pássaro livre 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 eu sou Sou aquele homem que te amou Dono de mim eu sou Pássaro livre Dono de mim eu sou Pássaro livre Pássaro livre eu sou Pássaro livre eu sou Esse é bom Prefeito raiz Quando o amor nos descobre A vida floresce, a alma se aquece Coração bate forte E cada verso meu fiz só pra te dizer Que o amor mais puro é o que eu sinto por você Rio azul O azul dos seus olhos tem sua cor Rio azul Juntos vamos se amar Você na beca No barco do amor Juntos na beca E se amar no barco do amor Você na beca No barco do amor Mais uma do Supernova Studios Ao ver o sol Junto ao rio azul Só nós dois a se amar E ao te ver assim Sempre ao sorrir Sempre ei de te lembrar Sempre te amarei Sempre lembrarei Do calor nos beijos Teus Eu sofro Eu sofro por ti Meu coração bate forte E a saudade me traz Os lindos sonhos Te amo cada vez mais Aleluia Niquel É só um monte de galo hein Juntos Vem que deu Juntos 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 Te amo demais Cadê a mãe? O amor que juntos vivemos Eu não esqueço jamais Meu coração bate forte E a saudade me traz Os lindos sonhos de outrora Te amo cada vez mais É o fim de semana, hein? Vem com os atuais Curizão do Medolo, Jardim Pica Vai que é de vocês Do jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você E esse amor me domina Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana com ti Que tal, que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo deu certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me olha, você vai me enganar Quem sabe a gente se encontra E a gente se ama Podemos sair por aí Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana com ti Que tal, que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo deu certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Música Podemos sair por ali Fazer um programa legal E o fim de semana curtir Que tal, que tal Não é certo de mim Mas perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Você é pra você que sonha A vida cordeirosa, hein? Vem com os atuais Escusa sim o coração partido Ainda sinto a dor daquele adeus Me vejo como um pássaro ferido Sentindo a banda dos carinhos teus Eu que sonhava até Pensava pelo amor o tempo inteiro Sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão esteriosa Já vamos cantar os parabéns especialmente pra Chica Porque o teu amor me falta no meu coração Eu quero um pedaço desse bolo Guarda um pedaço pra mim aí, vai O melhor do sul do mundo, é Nessa vida do mundo tem um preço Perder você foi caro e eu paguei Não sei dizer se é isso que eu mereço Sei que foi assim que mais amei Eu que sonhava ter a vida cor-de-roça É de vir a dama Pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos Hoje a vida me parece tão esteriosa Porque o teu amor me falta no meu coração Eu que sonhava ter a vida cor-de-roça Eu que sonhava ter a vida cor-de-roça Porque o teu amor me falta no meu coração Porque o teu amor me falta no meu coração Eu que o teu amor me falta Eu que sonhava ter owelho A CIDADE NO BRASIL